Você quer ver o que eu tenho? Claro, por que não? Tem que pedir por favor Não tô tão interessada Uai, vó Vó? Que que é isso aqui, vó? Cerveja vai ficar aí não, vó Por que que a cerveja tá na cama? Ela vai dormir comigo, senão você pega e bebe tudo Vó, vó para com isso Vó, a senhora tá ficando doida, vó Que isso, gente Aonde que tu pensa que tu vai? Mulher, não pode sair de casa Tão pegando os velhos pra fazer sabão Quem sai na rua Ó, vó, fica quietinha aí O copo tá tremendo, Lívia Tchau, vó Não, vem cá, tira o copo Não, Lívia Tchau Tira o copo Vó embora Já não é dor, eu vou jogar o copo Tira o copo Tiago, manda a tartaruga gemendo Tiago, manda a tartaruga gemendo Não Vai Esse cão vai matar Tira o copo 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 Dois perguntinhas aqui Sim Hum, sim, interessante resposta Do que que a senhora gosta? Eu gosto de ficar feliz Olha só E do que que a senhora não gosta? Eu não gosto de ficar triste Seu gostoso Hã? Seu gostoso Não Gostoso Para Gostoso Gostoso nós dois num quarto Comendo lanche, tomando coca Assistindo Dora Rindo de tudo Várias fofocas Bebem mais coca Você é hot E no fundo toca um DJ Rrrrr Azeitora Gente, ó Minha avó disse que tá assistindo televisão, ó Mas na verdade ela tá dormindo Olha o que eu vou fazer Pera aí Ó Desliguei a televisão Entendi, guarda a televisão Foi eu, vó A senhora A senhora tá aí dormindo Eu tô assistindo Desse jeito? É Quem é o neto preferido da senhora? Quanto neto Eu tenho? Só eu Então, nenhum Pra minha avó ver Ó, vó Presta atenção Fica olhando Tem que esquentar Pera aí Tá pra nascer já, vó Ele tá se mexendo Ó o ovo se mexendo Ó Tá vendo? Tô Tira daí, mô Olha isso, vó Fica olhando O pintinho Vai nascer Fica olhando Vó Seu pai era padeiro? Ele foi, ele faleceu, meu Ele faleceu, ele foi padeiro Que mais? É porque a senhora é um sonho Ai, eu não surpreendi isso A modelo voltou Outra pose Outra pose Outra pose Outra pose Ah, é o capone? É o capone? Eu não estou entendendo Outra pose Pose, trocar a posição Entendeu ainda Tá bom Ah Tô perguntando aqui por que que você não tá na piscina de biquíni agora? Por que que você não tá de biquíni na piscina? Eu não tô na piscina porque eu não quero Justo Justo Fodeu meu pão Você tá brava hoje? Tava Não, não foi eu, eu cheguei agora Você tá brava com quem? Com você Mas por quê? O que eu fiz? Muita coisa Por causa do babador? Por causa do babador? Não, mas já dei pra Erika Não, tá brava Então, tá brava ainda? Ainda Ainda É bom ter a escola Eu vou atrás lá Não Boa Oi Sim E passear? Passear? Vamos Vamos passear sim Lá na vovó? Ah, na vovó Pra comer queijinho e bolachinha? A vovó? Tá bom Lá na vovó, né? Tá Vamos na vovó sim Tá bom Comer queijinho Quem desligou a TV? O que é pra vocês? O que é isso? Mobilitação pra poder pilotar o avião E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, vovó sim apelão Vô Acabei de dar um carro pra aqui A minha mãe tá te chamando Tô na última seita E agora não dá Não gosta de mim Tentaram me derrubar Mas esqueceram que Vibe Butterfly Voa, né? Por que você fica de pé da cruzada? Porque eu gosto Ui Primeira pergunta Ai Ai, ai, ai Ui, seu Primeira pergunta Ai, ai, ai Ui, comece aí Você sabe quem é que trouxe os 10 mandamentos? Não Sei Quem foi? Jesus Quem? Judas Não Jesus Não Jesus Não Jesus Não Maria Não José Não Cristo Redentor Não São Pedro do Sapucaí São Pedro do Sapucaí São Pedro Do Sapucaí Não Elas tão soprando pra você, é isso? Foi 10 Quem? Foi 10 Foi 10 Foi 10 Foi 10 Moisés Você ouviu mal, não ouviu? Fala sério Ouvi, eu entendi pro ideia É Moisés Eu conheço Moisés De onde você conhece Moisés? Meu amigo, meu vizinho Não Um velho bem rico que me dá, que me dê tudo, me dê casa, dê dinheiro, iPhone Ei, qual é a sinha do Wi-Fi? A gente tá num velório Mas é tudo junto Hoje tem café? Tem Tem Você quer uva? Não, tem café Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau.